Música Olá amigos eu sou Márcio Guerra, bem vindos a mais um vídeo aqui desse canal Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem Márcio reage a desafinação bizarra do Ebert Viana cantando Se eu não te amasse tanto assim no festival de verão Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos Agora vamos entrar aqui no contexto O Ebert Viana pilotava um Ultraleve, isso em 2001 E houve um acidente e a esposa dele faleceu nesse acidente Me machuquei muito, fiquei um bom tempo em coma, apagado E perdi o amor da minha vida Se vocês repararem na letra da música, é uma letra muito forte Mas a gente não tá aqui pra falar disso, é só pra entrar no contexto E eu gostaria de cantar uma música pra minha mulher Começar cantando em inglês pra Lucy Que é uma cidadã britânica tão maravilhosa Meu coração do amor da música, é uma cidadã britânica tão maravilhosa Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos E Ebert Viana é um dos meus desafinados favoritos E esse é o tema principal desse quadro Compositores extraordinários que não usam muito bem a voz pra cantar Mas que eu gosto deles cantando assim mesmo, do jeito que cantam E não foi por conta do acidente que ele ficou assim E aí, Ebert Viana sempre teve uma voz difícil de assimilar Reparem que aqui ele só muda as palavras, mas é sempre a mesma linha melódica Tanto que se você trocar as frases de lugar, tá tudo certo Então nessa parte da voz dele, nessa parte da tessitura vocal, funciona muito bem Aliás, Ebert Viana tem graves interessantes que ele não costuma usar E talvez pelo fato dele compor as melodias também Ele acaba compondo tudo em cima do instrumento Em cima de umas melodias muito agudas pra voz dele Como eu já falei várias vezes aqui, sou cria dos anos 80 Eu nasci em 1970 Então a minha adolescência foi nos anos 80 Dos meus 10 aos 19 anos, eu vivi a década dos anos 80 E para Lamas era uma das nossas referências Inclusive, todos nós cantávamos imitando a voz de Ebert Viana Bolê, bolê, oh, 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 oh Vital andava a pé e achava que assim estava mal Hoje em piscinas tocando em harmonia sem cessar Aqui vocês podem reparar que Ebert Viana cantava muito com o pescoço esticado Talvez por causa da postura do instrumento A postura que ele tinha para tocar guitarra Ele ficava muito assim E isso prejudicava a sua tessitura vocal Ficava mais encurtada Mas... Eu adoro ouvir a voz dele Eu vou ter que tomar cuidado Pra não receber um copyright Vídeos bloqueados Ele explora pouco os graves dele Vamos mais um aqui pra frente Óculos Nessa época eu não usava Mas estamos diante de um grande compositor De uma obra vasta Um compositor compulsivo Para nada de novo Ainda somos iguais Então não Que está ao seu lado A meu Deus é Queria Queria Eu adoro esse Queria Dele Não tem outra pessoa para fazer esse Queria Por exemplo Tem uma música que ele canta Com o Djavan Que tem a parte aguda Que o Djavan faz Que ele não consegue fazer Aqui ele está cantando E não vai fazer Porque é alto Pra ele Vê que no Deixe tocar Ele já não vai Já não chega A voz bem espremida A laringe alta A musculatura dele tensa Músicas maravilhosas A obra intocável Do Paralamas do Sucesso A obra intocável Do Ebert Viana Mas como cantor Como voz Vamos deixar quieto Uma coisa que o Ebert Viana fez muito Era pegar a última nota da frase E fazer Por que não eu Que é uma música do Kid de Abelha Da época do Kid de Abelha Que ele gravou depois Uma versão acústica Dessa música Com o Leone Leone e Ebert Viana Onde ele mostra um grave Que não é sempre Que a gente ouve Olha isso aqui Mas essa música aqui É pra gente falar De Ebert Viana Não vou falar de você aqui Leone Você não cabe nesse quadro Porque não é pra você Leone Esse aqui é o meu desafinado favorito Mas agora eu quero saber a sua opinião Quem é o seu desafinado favorito? E também quero saber a sua opinião Sobre tudo que eu falei aqui E deixa aqui embaixo O seu comentário E também a sua sugestão Para o próximo vídeo Além das janelinhas Que aparecem aqui no final Na descrição do vídeo Tem várias listas Pra você assistir E tem também a lista O meu desafinado favorito Com Beto Guedes O medo de amar É o medo De ser E Anthony Kidd Do Red Hot Chili Peppers E que venha o próximo E pra você que ainda não é inscrito Nesta bagaceira de canal Eu faço um desafio Assista três vídeos seguidos E só se você gostar do conteúdo Você vai se inscrever Tá combinado? Pra você que já é inscrito veterano Deixa aquele like Para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa saborosa semente Eu sou o Márcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Tchau 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 Tchau